Um acidente épico no destino acabou trazendo o Exterminador para a nossa terra, ao invés do passado dele. Mas ele se adaptou rapidinho. Ele calculou que se exterminasse a crônica e roubasse a ampulheta dela, teria ainda mais chances de concluir a missão original dele. Destruir a humanidade para a glória das máquinas. O problema é que a ampulheta não era a arma perfeita. O Exterminador tentou reiniciar o tempo várias vezes, mas a guerra entre os humanos e as máquinas sempre acabava do mesmo jeito, com a destruição total de ambos. Ou seja, a guerra sempre acabaria mal. E a única forma disso acabar bem era não ter guerra. Foi aí que o Exterminador usou a ampulheta para construir um futuro onde as máquinas e os humanos cooperam entre si. O Exterminador sabia que para preservar esse futuro, ninguém podia saber sobre a ampulheta. As informações que ele carregava no cérebro cibernético eram perigosas e tinham que ser eliminadas. Por isso que o Exterminador se jogou no abismo infinito do mar de sangue. Ninguém mais iria encontrá-lo e nem teria acesso aos segredos da ampulheta. Se alguém perguntasse para ele, ele diria que essa era a única solução lógica. Mas para mim, ele é mais que uma máquina, é um herói.